Não, eu tenho que pegar ela assim, no alto, assim, encaixar, pra fazer assim, ah, é uma coisa da minha mão. E cobrir também foi outra fala em mim, eu acho que é fala em mim também. Tá adiantado a pessoa. Gol. Rapaz, o Júlio, a pessoa pode errar um monte. Sessega, eu sessegue os caranhas. Aí, 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 ó. Sessegue, sessegue. Ô, Lê, olha, é o... Ô, Sasseginho, é o seguinte.